E amanhã, dia 13, sábado, das 8 horas da manhã até as 16 horas, ou seja, as 4 horas da tarde, a Prefeitura de Picos, em parceria com a Secretaria de Saúde, vai realizar a campanha intitulada Dia D de Vacinação contra a Influenza, ou a Gripe. A campanha vai acontecer em vários bairros da cidade e tem inicialmente como público-alvo os grupos prioritários. Confira. Com o objetivo de intensificar a vacinação contra a gripe para os picoenses, a Prefeitura de Picos, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar, nesse final de semana, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre o assunto é o coordenador de imunização do município, Iago Carvalho. Nós iniciamos a campanha de vacinação no dia 25 de março. Ela vai se estender até o dia 31 de maio. Mas amanhã a gente vai intensificar essas ações para alguns públicos prioritários. Gestantes, crianças, puérperas, idosos, pessoas com deficiência permanente, professores e também trabalhador de saúde. Se seu público não se encaixa nesse primeiro momento, não se preocupe, tá bom? A gente vai estar abrindo nas semanas seguintes para os outros públicos e até que a gente faça um esquema completo e vacina a população em geral. São 23 salas de vacina que estarão abertas amanhã, tá bom? Vocês podem estar acompanhando no Instagram da Saúde as salas de vacina com as UBS e todos estarão com a vacina da influência.